Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora, se o sal se torna insorço com que salgaremos? Ele não serve mais para nada Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha Mas sim num candeiro onde brilha para todos os que estão na casa Assim também brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Sal, luz, fermento, grão de mostarda O Evangelho com maestria nos apresenta esses contrastes A força do reino de Deus A força do reino de Deus Diante da imensidão dos desafios Que a eles são apresentadas E a coragem de começarmos pequeno E acreditar no que é pequeno Acreditar na pitada de sal Acreditar na força da luz Não feita para ofuscar Mas para ajudar as pessoas a enxergarem em torno de si mesmas O sal não pode perder a sua força E é importante que sal e luz Nos remetem a compreender a responsabilidade que temos Em manifestar com as nossas boas obras Com o serviço a Deus e ao próximo A fé que professamos Nunca permitamos Que venha menos A força do sal, da luz, do fermento Do grão de mostarda Das coisas aparentemente pequenas do reino de Deus É a palavra de vida eterna